TEM ME DO CURURO 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 FASSA GRANA Como é que é a parada é? Passa a grana aí Passa a grana aí tem dinheiro não fi Passa a grana Passa a grana Passa a grana o que? Não tem dinheiro rapaz Um ladrãozinho de merda, olha isso Passa a grana, mano Ah não, esse cara me tiçou, hein Eu já marquei aquele cabelinho Aquela roupa Tá fudido, acho que esse cara aqui pode me ajudar Vamos ver se ele tem arma ou alguma coisa É, mano, tranquilo Aí, um de vocês dois aí não tem uma arma ou alguma coisa não, velho Tranquilo O cara ali tentou me assaltar agora, velho O cara tentou me assaltar agora, ele saiu correndo pra lá, velho Se vier a polícia aí, me avisa aí, o cara Olha ali, olha ali, olha ali Eita porra, comprou carteira, velho Qual é? Ô, cabelinho de afasta O que que é, mano? Ô, velho, se ele na mão, vai pra ser um lugar que eu vou te dizer Você sabe algum lugar aí que vende barato? Vende barato o que, tio? Ô, o que você tava pedindo aqui agora, rapaz? Não, tá perguntando se alguém tá armado aí, porque o cara tentou me assaltar ali agora Aí, esse cara aí, esse cara aí, ó Esse cara desse carro aqui tentou me assaltar, velho Corre não, seu filho da puta Corre, ó Que bicho desgraçado Olha ele aí, olha ele ali, ó Pega esse palo no cú aí, mano Caralho, eu quero ele aí Olha isso Olha que ladrãozinho, filha da puta, velho Eu marquei a cara desgraçada e tá fudido, velho Alguém chama o Samuí, velho Alguém chama o Samuí, tô morrendo, velho Ô, mano, ô, mano O cara acabou de tentar me matar aqui, velho Alguém chama o Samuí, velho Ajuda, ajuda Ó o policia, o cara armadão Ô, policial, seu policial Já tá caminhando, tá, caralho Seu policial Quem é o cidadão aí que tá caminhando? Vai ficar bem, vai ficar bem Ó, seu policial O cara com o Santana vermelho O cara com o Santana vermelho Vem cá, vem cá, vem cá Ei, cara, desce do cara, você é doente, mano Desce do cara, você é doente, velho Desce do carro Desce do carro Desce do carro Eita, porra Bora, desce Desce Vá, Deus do Samuí O cara lá, meu Deus, faqueou, mano O cara fala com o policial Tá doido Eita, porra Qual foi, irmão? Qual é o teu problema? Ô, seu policial Para aí, para Polícia É aquele que tava batendo no carro Oi, policial Ô, rapaz do Santana vermelho Vem cá, vem cá Irmão Eu posso tá falando que ocorreu aqui, ô 736 ali, ó Polícia Posso falar aqui, ó Polícia Desce, desce Desce, desce Eita, porra Desce da moto, vem aqui Vem aqui, desce, desce O que que eu fiz Desce, mora 736 Bora, desce Agora tá quebrando Tá pegando 736 Tá fazendo muito barulho, tá Como? O que que foi? Não, não, não Só pra avisar É... Só pra ver como... Ah, o que que o 736 Troquei de roupa Troquei de roupa Então, o rapaz Um Santana Um Santana vermelho Cabelinho verde Ele tem Parecido com o meu Só que o dele é cortado Ele tentou me assaltar E depois me saqueou, cara Me saqueou não Com a garrafada, né Ele quebrou uma garrafa E me perfurou Sério, o senhor acusou O... 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 Não, o 336 não Não é nada de 336 não Eu falei É um cara do Santana vermelho 336 com o outro cara aí Com o outro cara Ah, olha isso E aí, o que que rolou ali? Assim, ó Tô trabalhando Tô trabalhando Tô trabalhando Tô trabalhando Tô olhando Pra ver se não acha A porra do Santana, velho Ele começou Negativo Vocês são anti-RP Vocês são anti-RP Pessoal, só um minutinho Se eu só desligar a sirena Vê que tá atrapalhando Que cara chato Saber de um lugar Barato aí Que vem Mas isso é minha vez A polícia aí Tio Só falando uma porra dessa Fugiu lá a polícia Fugiu O cara fugiu lá Tô querendo achar O cara do Santana Eu lembro dele Ele tava com um casaco Grande azul Lembra o ID dele Tipo, 736 736 Sabe o que é aquele cara ali? Deixa eu ver O que ele fez com o Ele bateu em todo o meu carro Tá até quebrado até agora Ali, ó, amiga Ele... Tô achando que ele começou a bater no meu carro Começou a bater no meu carro O fato que eu tô achando que é esse cara aqui, velho Eu acho que ele tá Enquanto eu tava fazendo a minha rota Esse aqui, ó O carro dele é esse Esse primeiro monte Esse aqui, ó Tá, tá, beleza E atrapalhou minha entrega do cliente Bateu todo o carro ali Daí eu fui direto pra... Olha lá o Santana, olha lá o Santana Acabou de passar lá, ó Santana Tranquilo Ele parado lá, ele parado lá Olha lá, ó Tá voltando aí, ó Ele aí, ó Ele aí, ó É ele ali, ó Só bateu com a moto, tá vendo? Aí ele aí, ó Ele voltou aí Para aí, cidadão Eu já potei Eu fui comprar comida, pô, eu ia morrer Para aí, cidadão Eu vou... Só aqui, cara Cara, você não tá vendo não? Eu tô parado Tô com o cidadão Seguindo Eu vou resolver só que Tá um... Com o... 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 Não, negativo Vocês são anti-RP do caralho Vocês falam por ideia O que que você falou? Eu sou rosto De roupa Vocês são anti-RP O que que o senhor falou? Dá um respeito aí, parceira Baixa a bola, parceira Baixa a bola Anti-RP Tá, é 3,5 O senhor tá preso O Zakat tá autorizado Caralho Mata ele Não falei nada Eu só tô falando Sante-RP Prende mesmo Prende mesmo Não, não falou Eu tô de prova aqui Eu tô de prova aqui Abaixa a bola Seu guarda Só um minutinho Sim, desculpa Muito obrigado Vocês falam por ID Cara, vocês falam por ID Cara, se aparecesse o seu nome aí em cima seria mais fácil, correto? Então, você abaixa a sua bola e tá só conversando aqui Tá longe, eu consertei lá Eita porra Está quebrando Oi? 3dl Eu tô com roupa de rosto e tudo, vocês não entendem Vem aqui pro canto, vem aqui pro canto Eu te arrepiado Vai, o senhor conseguiu fazer uma plástica tão rápida assim, mudando o rosto? Você ajoelha aí Você ajoelha aí Não consigo, eu não sei como que os caras identificam por ID, né velho? Mas não pode mudar o rosto, mudar a roupa, mas não o rosto Tá, mas do mesmo jeito, vocês não vão saber que fui eu, seu idiota Ah não, você tem uma voz diferente Desacafou a turididade, desacafou duas, mais de sete anos pra pênalti dele Já tem 30 meninos aí, ó, pena máxima pro parceiro Samu, é o seguinte, eu sei muito bem meu serviço, sei qual a minha colocação Eu peço que o senhor siga a sua viatura lá e não atrapalhe aqui a nossa abordagem, tá ok? Oi! 925 1025, eu posso falar com o senhor um minuto? Oxi Ai, ó Seu policial Quer que arruma aqui a viatura? Oi PSL, pode arrumar Quer que arruma aqui a viatura? Fazendo um favor? Arruma aí, por favor Faz favor Rodou 02, é... O senhor chama o mecânico aí E bota na conta lá do 736 lá do seu veículo Eu já arrumei já o carro dele PSL Qual a cobra aí do 736 que foi aí então 736, me acompanha aqui, vamos bater um papo nós dois ali Tomou louco aquele ali 736, tá me escutando? Ah, não é por... 736 já não é mais ninguém não, acho que ele deslocou Aí, fala de anti-RP, anti-RP é ele né Que desconectou do jogo, mas não tem problema não Ocorre senhor Calma aí mano, acho que essa é a minha moto Na verdade senhor, essa é a minha moto, a de trás que é a sua Estacionei um pouquinho mais na frente O policial foi embora, resolveu meu B.O. E esse cara preso aqui, mano? Parou Ai tio Ai tio, pode dar uma porrada nesse cara aqui, ele não é mais ninguém mesmo né Quebra ele Olha lá, olha lá, não desalgema não Olha o 249, bate nele não, bate nele não, bate nele não É, é NPC, cara, desconectou Ô galera, ô galera Ô galera, vamos parar de falar ID aí galera Pelo amor de Deus, cara Bota os PM lá, chamando todo mundo pelo ID É, 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 é Vamos parar aí, vamos Se oferecesse o nome ao invés do seu ID, eu falava seu nome, não seu ID né Mas quando você anda, não tem o nome na sua cabeça, na vida real mano Você tem que perguntar o cara, qual o nome porra Olha rapaziada, o servidor caiu Então vamos aproveitar a carreira ali, pegar nosso carro E fazer nossas entreguinhas O servidor caiu e voltou agora, então nem tem cara, tipo, lavando dinheiro ainda Eu não vou mais lavar o dinheiro, na favela vocês viram que a gente perde muito dinheiro velho Muito dinheiro, eu adoro E ali a gente tem bastante dinheiro já Ele tá com uns... 70 e 20 né, ou 130 reais 130 mil reais aí, dinheiro sujo Então vamos deixar acumular ali, cara Vamos acumular Ih rapaz, tem jornalista aqui Será que aconteceu alguma coisa aqui? Ou porra nenhuma Acho que não Tá tomando duvida aqui, pegar o carro Deixa ele tirar o carro dele aí, vai tirar a moto Vamos pegar nosso carrinho Pegar veículo Moço Aí é cara Ai A gente vai pegar nossa... Aí, agora abriu a cancela hein Vamos lá pegar mais corpites É nosso trampo né agora essa semana a gente só acho que é 3 vídeos seguidos já a gente pegando corpos mas vocês viram que é dado muito dinheiro né então a gente tem que juntar bastante money porque aí quando eu ficar vendo aqui o cara online que ele tá tipo lavando dinheiro o cara certo né igual aquele policial desgramado lá não que tava querendo cobrar 8% balando desgramado tá a gente tem que vir aqui pegar corpos naquela situação ali cara do garoto ali falando que o policial fez anti-RP aquela coisa tipo os dois estavam errados primeiro o garoto que tá falando o policial que tá fazendo anti-RP essas coisas você não fala você tem que denunciar você grava tira a frente algo do tipo e denuncia no discord isso não é pra você falar dentro do jogo e o segundo é o policial que não pode chamar o cara pela ID cara o cara tem que abordar pedir identidade e chamar pelo nome então os dois estavam errados ali eu até falei no finalzinho ali o cara falando que vai chamar pela ID e tal aí quando eu falei o servidor caiu vamos aqui dentro pegar mais corpos cadê a coleta corpos vamos pegar mais 6 corpos só pegar mais 6 corpos acho que a gente vai tá com um dinheiro bom aí eu vou tá esperando aparecer alguém cara ela tá lavando esse dinheiro tá ligado e deu um empty ali como assim olha o chica mais corpos cadê acabou os corpos aqui desse local inventário só tinha 4 corpos aqui vamos voltar e acabou os corpos era uma vez corpos só tem 4 carai os caras estão abusando aqui desse monte de corpo da cidade vamos vender o restante aí ainda bem que a gente chegou aqui a tempo o que que ele falou o cara falou aí do ovo cola não vou nessa porra não deixa isso pra lá deixa eu cancelar aqui a missão pode tá bugada pra aparecer outra pra nós já tem o corpítio pra gente tá entregando ali vambora lá o cara tá falando que tem um ovo cola aqui na praça sei lá de eu tô gravando no domingo tá ligado tá no domingo de pásco então eu tô fazendo alguma merdinha aqui eu paro meu carro aqui a polícia me pega nem fudendo olha lá a polícia tem 4 corpichos aqui essa polícia para nós já era até que depois eu posso voltar lá tá ligado se tiver alguém lá eu volto lá e dou uma olhada tem um carro aí já só que acabou os corpos aqui a gente vai ter que tentar fazer outra coisa tem emprego de hacker né hacker a gente não fez ainda eu acho tem que ver ali o negócio que hacker se der pouco dinheiro não compensa a gente tá procurando dinheiro porque é dinheiro já deu ali opa 5 mil baixou o preço vocês viram que baixou o preço agora a gente vendeu foi 5 mil será que nessa queda do servidor aí eles atualizaram o preço porra agora a gente vendeu 5 mil por causa do corpo porque o corpo ele era pequeno vamos saber ninguém sabe vamos esperar a próxima aí cara só a próxima para tirar a dúvida tem mais um local agora para a gente estar entregando tem mais um local mas não está mostrando para mim no mapa onde é o local acho que essa aí veio bugada o GPS não mostrou para mim onde eu tenho que entregar dá para botar música não sabia não como é que é playlist dá para botar tipo uma música enquanto você joga pode crer mas a gente não pode colocar porque olha o carro cara é o tamanho do carro ali do cara belo carro o carro o carro está com medo até avançou o sinal aí até o porquinho para entregar vou tirar a nossa dúvida se baixou o valor do porco realmente estava ganhando dinheiro para caramba mas mesmo assim baixou para 5 mil está bom ainda só que eu estou vendo que a gente vai ter que entregar ela na polícia mas é o seguinte eu vou cortar aqui cortar aqui mas aqui é contramão estou fazendo merda calma o negócio que a polícia está lá na frente olha o cara ali não, não, não a gente cortou para o lado certo a polícia estava lá na frente olha o carro da polícia ali isso aqui é o player corre, corre logo tem policial aí tem policial aí tem policial aí bora, bora, bora baixou mesmo baixou mil pelo tá bom tá bom então a gente mesmo assim a gente já tem dinheiro para caramba já vou marcar vou ficar aqui embaixo aqui não aqui não aqui é a polícia ainda vou ficar um pouquinho aqui na frente vou marcar aquele mesmo local lá a gente está guardando nosso dinheiro podia vir uma missão logo de dois porra fica em um e um a gente acaba com esse monte de porra aí, pronto foi falar duas missãozinhas porra no mesmo lugar parece que você está querendo ferrar tem que eu ter entregado na polícia de novo vai dar um cavalo de pau aqui nossa senhora esse cavalinho já fica prontinho para sair daqui trilhar os últimos dois e a gente vai lá e guarda o dinheiro sujo por que a polícia está querendo um corpo ilegal, mano isso que não dá para entender mas a gente só está aqui para entregar como eu já falei então vambora vambora lá agora agora a gente vai guardar essa parada vamos ver a somatória total de quanto a gente já tem lembrando que a gente vai ganhar 60% do que tem lá né os caras cobram 40 já tem outra entrega aqui mas a gente não tem couro acho que a gente já está na beira de uns 150 mil de dinheiro sujo 150 mil de dinheiro sujo a gente vai ter que agora esperar só aparecer alguém para a gente estar vendendo vendendo não né lavando mas eu estou meio desconfiado a gente dar tipo 150 mil na mão do cara tá ligado eu estou achando maior a gente dar um pouquinho um pouquinho mas só para testar o cara antes pessoal dá um cento e porrada para o cara 150 mil a gente fica sem guardar esse carro aqui a gente pega a moto pegar a moto veículo cortar balas colocar 20 mil agora pegar a gente tem 141 mil é com 141 mil a gente já tem investindo dinheiro então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo ficou ali um pouquinho pequeno não tão pequeno acho que quase 20 minutos mas espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreve no canal e no próximo vídeo eu vou estar tentando lavando esse dinheiro e a gente está comprando alguma coisa então valeu até o próximo vídeo i wonder what went wrong a gente está comprando o связi o que vocês tenham gostado e não tem